Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Empreendedoras pelo Mundo aqui na TV Cidade de Parrofilha e você que quer divulgar a tua empresa, o teu produto, os seus negócios no nosso programa ou na TV, entre em contato conosco no número que está aparecendo aqui abaixo. E a nossa convidada de hoje está vindo de longe para compartilhar essa história maravilhosa de vida que ela tem, ela que atua há muitos anos na área do turismo, tem um instituto que contribui muito aí com as pessoas e a gente vai saber de muito mais, além da trajetória profissional dela, como ela contribui com outras pessoas nessa rede do bem. Roberta Freire, seja muito bem-vinda ao Empreendedoras pelo Mundo. Muito obrigada Ana Paula pelo convite, que prazer imenso estar aqui falando com você, te reencontrar mesmo que a distância, é a segunda vez que nós conversamos de pertinho, podemos dizer, né? Sim. Roberta, a gente está aqui sempre trazendo muitas histórias inspiradoras e as pessoas veem o sucesso das outras, a gente se conectou ali no Clube de Mulheres de Negócio de Portugal, a qual já tive a honra de ter a presidente Richard Aristóteles aqui conosco fazendo esse bate-papo e a gente se encontrou no Conecte-se em Fortaleza. E nos conectamos, não nos largamos mais e a gente já está aí construindo esse momento pra que a gente fique, né? Leve o nosso empreendedorismo, a nossa amizade desde aquele dia para muitos lugares, para os nossos negócios principalmente, mas também com essa conexão sempre de contribuição. Mas pras pessoas conhecerem um pouco mais sobre a Roberta, eu vou pedir pra você trazer um pouco da tua história, da sua jornada empreendedora, até esse sucesso de mulher que você é, não só nos negócios, mas também como pessoa, como mulher. Primeiro, obrigada, né? Que eu quero saber se eu posso gravar, copiar esse programa pra mim, pra eu começar, pra eu ficar ouvindo todos os dias, né? Que delícia de ouvir isso. Mas o que eu posso trazer de contribuição? Primeiro é dizer que, eu vou contar de forma resumida, que eu acredito muito que todas as adversidades pelas quais a gente passa, transformam a gente na pessoa forte que a gente é, né? Então, assim, todos nós temos uma dor, todos nós temos um problema. Claro que o meu dói mais, porque o meu é meu, dói em mim, não dói em você. Então, essas dores, elas nos trazem tolerância à frustração, nos trazem crescimento, nos trazem resiliência, e tudo isso são qualidades que a gente precisa pra atingir o sucesso, pra empreender, pra ter resiliência, paciência e saber enfrentar os altos e baixos, né? E aí você tem vários, vários famosos, se a gente começar desde o Thomas Edison, né? Da lâmpada, que a gente fala sobre o sucesso vem de tantos fracassos. Assim, a cada fracasso parecem frases prontas, né? Mas não são. São pessoas que atingiram o sucesso e que tem uma dica pra te dar. Então, uma das dicas que o Thomas Edison trouxe foi que você, a cada erro que você comete, a cada vez que você fracassa, você sabe uma forma a mais de não fazer aquilo. Então, você vai tentando uma nova estratégia. E o que que tem de bom hoje pra nós? A gente tem hoje muitas pessoas que compartilharam, que doaram os seus conteúdos, e com essa doação de conteúdo, com esse compartilhamento, a gente não precisa errar tanto. Então, contando um pouquinho sobre como foi a minha trajetória. Se for falar desde quando eu nasci. Quando a minha mãe me teve, né? No parto, ela esperava que fosse um parto normal, e foi uma cesárea de emergência. Quer dizer, desculpa, seria uma cesárea de emergência. Chamaram o médico, o médico não estava disponível, estava em uma ou outra cesárea. O que que aconteceu? Tive que nascer a fórceps. Eu brinco dizendo, eu não queria, você forçou, né? E aí, vim ao mundo. Com isso, eu tive um problema muito sério. Tive um problema de como foi uma emergência, passou da hora. Eles apertaram muito e eu acabei tendo o líquido da moleira que saiu. Então, eu fiquei com uma bolha na minha cabeça. Ok, tudo bem, passou. Só que isso me gerou mais ou menos 15 anos de convulsões. Então, eu nasci com isso e tive várias vezes o desmaio no meio da rua e tudo mais. Então, por conta disso, meu pai e minha mãe, que não queriam me ver com limitações, olha, presta atenção aí, pai e mãe. A gente é que rotula e que limita os nossos filhos. Minha mãe e meu pai, não. Minha mãe e meu pai falavam o quê? Não, você não tem limitações, né? Você vai participar. Eu fui atleta e meu pai me treinou. E quando você entra para o atletismo ou entra para qualquer tipo de esporte, você vem com uma bagagem de disciplina, foco e determinação. Então, eu acredito que eu comecei já lá atrás com isso, que é disciplina, foco e determinação. E quando você quer ser um atleta, você sabe que não vai ser amanhã que você vai conseguir. Você sabe que não vai conseguir no primeiro ano. Você sabe que você tem que ultrapassar os seus limites. Então, a cada dia é uma luta. A cada dia você vai um pouco mais. E aí, essa experiência do atletismo e depois do basquete que eu joguei, trouxe para a minha vida diária e carrega comigo até hoje. E aí, eu queria abrir um parênteses na história, para falar que ontem eu estava conversando com um pessoal e o pessoal falando, puxa, sobre empreender em lojas de shopping, etc. E eles falaram, puxa, é muito difícil o ritmo de shopping, né? Aí, eu olhei para a pessoa que falou e disse assim, você não tem essa experiência de shopping? Não, eu tenho. Eu trabalhei com 18 anos em loja de shopping. Então, eu sei como é essa coisa de trabalhar das 4 às 10 da noite, sábado, domingo, e fazer ruim, né? Eu vou te dizer, Ana Paula, que eu não tenho memória de ruim. Não tenho. Porque, para mim, era um pedaço da minha vida, da minha história. Eu estava ali num processo de trabalho e aprendizado. E sempre levei assim. Ah, eu vou sair às 10. Eu programava a minha vida para que ela acontecesse fora desse horário. Então, eu ia para a faculdade de manhã, no começo era assim, no médio. Depois, eu fui para o shopping. Eu saía às 10 horas da noite, voltava para casa. Ou seja, o vitimismo nunca atrapalha. Eu nunca me vitimizei, né? Porque eu já vim de uma condição que era limitante, né? Então, eu superei isso. Eu ganhei muitas medalhas. Então, eu sei que o fato de sair 10 horas da noite não é nada. É daí que eu vou sair 10 horas da noite. Nesse período, com 18 anos, eu comecei a dar aula particular de matemática. E quando eu comecei a fazer faculdade de engenharia, eu passei a dar aula como no Estado. Eu não lembro o nome. É CLT, mas eu não lembro o nome que eles davam agora, que é quando você consegue fazer, trabalhar, mas de uma forma que você... É acadêmico ainda, né? Então, você pode dar aula de algumas disciplinas que você curse por, mais ou menos, tenha 120 horas dessas disciplinas. Aí, o que acontece? Eu comecei a dar aula e acabei ficando como professora. Comecei a dar aula em colégio particular. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei dando aula por muitos anos, até o momento que eu perdi o meu emprego, por alguns motivos da escola, alguns outros problemas que não vêm ao caso. Eu amava dar aula. E eu continuei dando aula na faculdade. E foi então que eu resolvi... A gente foi comprar... Eu estava me formando, na verdade, né? E quando eu estava me formando, meu marido resolveu que a gente faria a nossa primeira viagem internacional. Então, foi um presente de formatura e foi a nossa lua de mel ao mesmo tempo, por conta de a gente não ter conseguido sair na lua de mel. Fazendo um parênteses, meu marido me deixou na recepção do casamento civil, foi dar uma revisão para a prova, para o pessoal que ele dava aula também, aí voltou para a recepção. Até hoje a gente tira sarro, né? Dizendo que assim, gente, né? E a lua de mel? E aí, ok, fomos viajar, voltamos, fui agradecer na agência, que deu tudo certo, foi maravilhoso, do André Frizo, que foi meu chefe depois, maravilhoso, uma pessoa incrível. E ele convidou para divulgar Disney nas escolas. E quando ele convidou para divulgar Disney nas escolas, falei, mas eu não conheço a Disney, o vendedor tem que conhecer o produto, como é que eu vou vender uma coisa que eu não conheço? E aí ele falou, vai ter um treinamento Disney, você quer participar? Falei, mas sem dúvida que eu vou participar, né? E, Ana Paula, quem é que vai? Em qualquer treinamento Disney não sai encantado, não tem como. E aí eu brinquei, eu fiz uma brincadeira, que se eu ganhasse o Mickey que ia ser sorteado, eu entraria para o área de turismo. Isso faz 23 anos. E aí eu ganhei o Mickey. E sempre tem um Mickey comigo, me acompanhando, como você pode ver aqui, né? Está aqui o Mickeyzinho. E aí eu continuei no turismo, acabei saindo das aulas da faculdade, e comecei, então, me estabilizei e comecei a pensar agora como eu posso colaborar? Não estou mais em sala de aula. Como eu posso colaborar com homens e mulheres que precisam de uma ajuda para empreender, para fazer sucesso, para vender, né? Eu sempre fui muito boa de vendas. E aí criamos um grupo. Inicialmente ele chamava-se Santo Desconto. Foi escolhido pelas meninas que criaram e os maridos participavam. Mais tarde ele se transformou em mulheres de negócios. E acabou virando, depois, gente, ele continua, hoje existe o grupo ainda, mas também foi fundada uma associação que hoje é o Instituto Quais de Mim. E esse Instituto Quais de Mim, o nome Quais de Mim você procura, ele foi fundado, esse grupo foi fundado pela Cátia Teixeira, de São Paulo, e nós estamos no ranking Brasil como a maior liga de mulheres investidoras, escritoras investidoras que investem, né? em prol da vulnerabilidade social feminina, ou seja, o combate da vulnerabilidade e o combate da violência contra a mulher. E hoje nós estamos em vários países, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Japão, Brasil em geral, e estamos fazendo a diferença, ajudando a transformar a vida dessas mulheres. E o Instituto veio agora, mais recente, do qual estou presidente, Cátia Teixeira leva toda essa parte do Quais de Mim para frente, ela é a fundadora e ela está assim junto com a gente no projeto e fazendo acontecer, que vai acontecer agora o lançamento da nova coletânea, que é Quais de Mim na Saúde e Quais de Mim na Fé e Quais de Mim no Exterior, vai acontecer no Louvre em outubro, olha que bacana. Então a gente cresceu muito, a gente está lá longe, e aí volta um pouquinho e eu falo, ok, então tem vários detalhezinhos. Deixa eu só te cortar um pouquinho, só para você explicar um pouco para as pessoas que não conhecem, onde fica o Louvre? Ah, sim, desculpa, é verdade, é que a gente que vai lá fica tranquila na memória, então eu acabo esquecendo de explicar. O Louvre é um dos maiores museus que tem no mundo, ele está em Paris, tem também um Louvre que é em Abu Dhabi, mas o que a gente vai é no original, vamos dizer o primeiro, acontece lá em Paris e as Quais de Mim que foram para Paris o ano passado lançar, também foram convidadas a participar, hoje ser membro da Divina Academia de Letra, Cultura e Artes de Paris, olha que legal. Então a gente está crescendo e qual é o objetivo disso? A gente levar, principalmente nas comunidades, histórias inspiradoras, então ali nós contamos histórias de mulheres que fazem a diferença, que venceram as dificuldades, superaram os seus limites e transformaram as suas vidas e hoje inspiram outras mulheres, por isso você tem que ser uma quase gemina, na fala. Olha só, muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito feliz em ter a possibilidade de participar desse grupo de pessoas tão seletas, de mulheres tão incríveis e maravilhosas, que além de desenvolverem muitas atividades, ainda pensam em como colaborar com as outras pessoas, isso está dentro do meu propósito de vida, que é impactar positivamente a vida das pessoas e é muito importante, não somente a gente sonhar, mas também a gente colocar em ação tudo aquilo que a gente sonha e quando você traz algumas questões, por exemplo, o não vitimismo, é muito importante a gente pensar que um dia, em um momento, a gente dá aquela baqueada, muitas vezes quando as coisas não estão indo para frente, faz parte, a gente não é de ferro e a gente não precisa romantizar a mulher guerreira que é sempre guerreira e que pode tudo, sempre a qualquer custo, em todo momento, não precisamos disso, a gente vivencia momentos os quais a gente precisa se resguardar um pouco, o que a gente não pode é levar isso para sempre, vai ter um momento, respirou, sentou, chorou, chamou uma amiga, um amigo, saiu um momento, bola para frente, agora continua, tenta observar o que você pode fazer para conquistar e não ficar preso no problema, então sai do vitimismo, muitas pessoas conseguem alcançar os objetivos com muita força, com muita determinação, com muito foco e olhando justamente a possibilidade de conseguir e não os problemas em si. E a outra questão da Disney, o encantamento Disney é o sonho que todo empreendedor, todo empresário deseja conquistar na vida, é saber como encantar o cliente, como que a gente pode levar justamente o que a gente tem de melhor dentro daquilo que a gente faz para todas as pessoas, tanto na questão financeira, com atividades com fins lucrativos, quanto também, gente, nas atividades sem fins lucrativos, porque por mais que a gente esteja atuando em alguma atividade que seja voluntária, nossas empresas, nossas instituições, você tem uma instituição que em quais de nós, eu tenho um instituto Florescer, que a gente justamente atua sempre buscando a levar esse encantamento, levar o melhor de nós, o melhor que nós temos, para que as pessoas permaneçam nas instituições, engajem nas atividades que a gente está fazendo, que é muito importante, a gente alcance os resultados que a gente está propondo fazer, isso é extremamente relevante para a gente, né, Roberta? Sim, e o que você falou da primeira parte que a gente estava falando sobre as mulheres do instituto e tudo mais, uma coisa muito importante é que quando a gente, quando você, mulher, principalmente, pensar em cair um pouquinho em depressão, porque você não está atingindo o seu objetivo, o quão é importante você participar de grupos de mulheres, ali você vai encontrar pessoas que passam as mesmas dores, os mesmos problemas, com, talvez, nomes enunciados diferentes, mas sofrem também, e sabem enfrentar, e sabem como é essa dor que você está sentindo, e tem como dividir com você, então é o acolhimento, e a sensação de pertencimento a um grupo, ela faz muito bem para a gente, a gente encontrar um grupo com o qual a gente se identifique, com o qual a gente possa trabalhar em prol de alguma comunidade, algum grupo de pessoas específico, eu escolhi trabalhar com mulheres, você pode escolher trabalhar com crianças, com idosos, com homens e mulheres, como preferir, cada um tem o que faz bater o seu coraçãozinho mais forte, assim como o Instituto Florescer, você faz um trabalho maravilhoso, parabéns, foi o que nos conectou, Ana Paula, foi uma coisa que a gente viu que nós temos um amor, um propósito de vida, e esse propósito, encontrar o seu propósito é muito importante, e isso é tão bom que você, já tão nova, já encontrou o seu propósito, já faz o bem pelas pessoas, tem essa vida leve, tem esse grupo ao qual você participa e faz a diferença através do seu programa, então só tenho que te agradecer você ter me convidado a fazer parte dessa história. Roberta, gratidão eu por aceitar, por trazer essa história, principalmente porque hoje você traz justamente o seu instituto e a tua atuação na área do turismo há 23 anos, e você faz tudo com muita excelência, tudo com muita qualidade, só que a gente entende que não foi fácil, e aí é esse outro lado que as pessoas normalmente não veem, o que acontece por detrás das cortinas, as noites de choro, as noites sem dormir, esses momentos que dá de da vibração baixa, que a gente baixa, ele pensa que não vai conseguir, e a gente muitas vezes precisa ali de um estímulo externo, às vezes vem da gente, mas às vezes vem externo, e não tem problema da gente pedir, gente ajuda, um abraço, um apoio, que é por isso que igual a Roberta está falando, que é importante a gente participar de grupo de mulheres, para as mulheres que gostam, ou algum grupo de apoio, independente de qual seja, o importante que ele esteja ali colaborando, justamente também por esses momentos, porque vai ter um momento em que você vai estar bem, e que você vai poder contribuir com o outro, eu participo de vários, eu participo do Clube de Mulheres de Negócio de Portugal, que foi o que eu conheci a Roberta, eu participo da BPW Brasil, eu participo da OBME, agora recebi um convite para participar de quais de mim, olha só, por quê? Por que a gente faz isso? Por que a gente quer estar onipresente, onipotente, onisciente? Não, porque cada uma vai completando a gente de alguma forma, e vai dando força para que a gente alcance os nossos objetivos, mas para que a gente tenha saúde também, essa saúde de viver com o senso de pertencimento, com a sanidade mental em dia, que é algo muito difícil da gente ter, porque quando a gente empreende, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor que não empreendem, não entendem a gente passar fora os fins de semana, não participar de reuniões de família, que tem muito esse contexto, mas quem vive o dia a dia com a gente, né Roberta, entende esse outro lado. É muito, muito, muito importante o apoio familiar, muito importante. E isso depende muito da gente, Ana Paula, porque a postura que a gente toma diante do nosso objetivo de vida, do nosso propósito, faz com que as pessoas nos apoiem ou duvidem do que a gente está fazendo. Então, se você tem certeza do que você faz, acredita no seu potencial, e você briga por isso, você vai ter toda a sua família te apoiando, entendendo, e orgulhosos de você. Olha só que maravilhoso. Roberta, a gente gostaria de ficar aqui conversando muito e muito mais, te faço o convite, esse espaço está aberto para você sempre trazer essa contribuição, essa colaboração, pessoas das quais de mim, do Instituto Quais de Mim, também estão todas convidadas a estarem aqui conosco, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Principalmente para as mulheres, nós podemos fazer a diferença. Você consegue chegar no seu objetivo. O que você precisa? Se capacitar. Cada uma de nós tem uma habilidade que a gente precisa desenvolver e outras que a gente já nasceu com elas. Então, a primeira coisa é você descobrir qual é o seu superpoder. que superpoder você tem? Esse superpoder é o seu propósito. Saúde mental necessita que você tenha um propósito de vida e saiba a que veio a esse mundo. E você descobrindo qual é o seu superpoder, você vai conseguir alcançar o seu objetivo e completar a sua missão aqui no nosso planeta. Olha só que incrível, Roberta. Muita gratidão pela tua participação, por todas essas palavras, pela contribuição aqui e em todas as atividades que você faz. Te agradeço muito. Te desejo todo sucesso sempre. E você que esteve aqui conosco até agora, saiba que todas as outras entrevistas do Empreendedoras pelo Mundo está lá no YouTube da TV Cidade de Farroupilha. Pesquisa lá no YouTube arroba TV Cidade de Farroupilha na playlist Empreendedoras pelo Mundo que nós temos mulheres tão incríveis quanto a Roberta trazendo muito conteúdo, muitas sugestões, muita superação que pode contribuir com essa sua jornada empreendedora. Muita gratidão a todos e saiba que todas as quartas-feiras às 19 horas estamos aqui na TV Cidade de Farroupilha com o Empreendedoras pelo Mundo. Muita gratidão. Música 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 Música